Meu amor, essa é a última impressão Vai salvar seu coração Coração não é tão simples como pensa Ele cabe que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe testes e terras Cabe contente e terras Cabe nós dois Cabe até o meu amor Último coração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples como pensa Ele cabe que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe três dicas inteiras Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe até o meu amor Essa é a última impressão Pra salvar seu coração Coração não é tão simples como pensa Ele cabe que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe nós dois Cabe até o meu amor Cabe até o meu amor Cabe o meu amor Cabe dos olhos Cabe uma penteadeira, cabe nós dois Cabe até o meu amor, a saúde, o coração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quando pensa Ele cabe, cabe na despensa, cabe o meu amor Cabe três vidas inteiras, cabe uma penteadeira Cabe nós dois, cabe até o meu amor, a saúde, o coração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quando pensa Ele cabe, mas não cabe na despensa Cabe o meu amor, cabe três vidas inteiras Cabe uma penteadeira, cabe nós dois Cabe até o meu amor, a saúde, o coração Pra salvar seu coração Coração pra salvar seu coração Coração não é tão simples quando pensa Ele cabe, mas não cabe na despensa Cabe o meu amor, cabe três vidas inteiras Cabe o meu amor, cabe uma penteadeira Coração não é tão simples Não tem fim não Coração não é tão simples Coração não é tão simples Coração não é tão simples Essa foi uma palmata que doeu Bota aí Parabéns